Música 4 a 0 na partida, a Bing Gaming vai amassando a Liberty! Música O time da Mayers vem com tudo pra obliterar, galera do Fla! Música Chegamos a sexta semana do CBLOL e a PEN, uma equipe muito tradicional, ainda não conseguiu se firmar, não conseguiu chegar numa grande sinergia, mas ainda o momento que eles têm é de tentar brigar pela chegada às eliminatórias. Do outro lado, temos a locomotiva da Netshoes Miners, que vem de um 2 a 0, inclusive uma vitória contra a poderosa Superfúria. Música Esse é o final de semana mais importante, tanto pra PEN quanto pra nós. A gente não pode mais se dar o lustio de perder, porque qualquer derrotinha nossa agora pode deixar a gente fora do playoff. Se a gente abrir 2 a 0 de vantagem na PEN, a gente não tá literalmente nos playoff, mas estamos praticamente, então vai facilitar a nossa jornada, sei lá. Música Música O ponto forte da Mayers para mim é o mid-jungle, acho que eles estão jogando muito bem juntos, então se a gente conseguir neutralizar o mid-jungle, acho que é uma boa estratégia pra gente. Acho que o jogador mais forte de lá pra mim é o Krok, que é o jungler. Ter jogado com o Krok me traz uma vantagem pra eu saber como que ele joga e como que é a personalidade dele. O Krok tem uma personalidade muito forte, se ele começa atrás ele já fica muito bravo, então a gente sabe, eu e o Trigo pelo menos a gente sabe como que ele funciona, então ter jogado com ele já dá uma vantagem sim. Acredito eu que o jogo da Netshoes Miners vai girar muito em volta do Krok e do N. São dois jogadores que estão num bom momento e estão sendo muito clutch, eles estão sendo muito decisivos ali em puxar jogadas que vão garantir a vitória pra eles. Inclusive no primeiro confronto entre Miners e Pengame, foi um roubo do Krok de Xin Zhao que sacramentou aquela vitória. A PEN está especialmente cometendo os erros de sinergia, que eu acho que esses dois jogadores podem punir muito bem. Eu acho que é um pouco difícil dizer qual é realmente o problema da PEN, acho que só quem está lá sabe, mas eu acho que se tivesse que chutar um problema, pode ser que a comunicação seja um problema agora. A sinergia do time é o que vem chamando mais atenção. No começo da etapa a gente chegou a falar que o Carioca tinha os amigos, o Damage, o Jinquedo na rota do meio, e parece que esse trio ainda não conseguiu funcionar muito bem. O Wiser na rota superior é um cara que parece que eles não conseguem colocar como parte do time, e a comunicação parece estar sempre tendo alguns problemas, a gente consegue notar isso durante os jogos. Mas ao mesmo tempo, essa última semana pode ter sido um susto pra eles, pra conseguirem resolver esses problemas e chegar bem nas eliminatórias. A gente está chateado com o nosso resultado, a gente sabe do nosso potencial, a gente está indo muito bem nos treinos, só que a gente não está conseguindo demonstrar isso em stage, mas a gente está trabalhando duro, a gente está se esforçando cada vez mais pra conseguir ir pros playoffs e representar bem a PEN. No sexto lugar pode se enganar o CBLOL, foi o que aconteceu nas últimas duas edições, inclusive comigo. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente sabe que ainda existe chance, então a gente sabe que se a gente conseguir corrigir nossos erros agora, a gente consegue chegar muito forte pros playoffs, e a gente vai com tudo pra pegar essa vaga. O que eu acho que diferencia a gente dos times que estão na parte de baixo da tabela, lutando pela sexta vaga junto com a gente, que eu acho que na maioria das lanes a gente tem players melhores individualmente, então isso tem sido o fator principal da gente conseguir sair com mais vitórias. A Mainers está muito próxima ali de quem sabe garantir essa sexta colocação no CBLOL. O número mágico ali de nove vitórias é determinante pra gente descobrir quem será esse time, e a Mainers garantindo uma vitória contra a PEN, também vai ter aquela garantia no confronto direto de ter duas vitórias direto ali, então, num possível desempate, é vaga pra locomotiva.